O Massaveiro com placas de caçador tombou e saiu da pista na tarde desta quinta-feira, dia 27, na SC350, sentido Taquara Verde. O motorista contou que tentou desviar de um caminhão que fazia uma manobra perigosa quando perdeu o controle na curva. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado pelos bombeiros voluntários ao Maissé. O caminhão que teria causado o acidente não foi localizado.